Seca Calma Rússia envia ajuda humanitária aos Estados Unidos e realiza exercícios no norte do Cáucaso. Uma aeronave militar russa, levando a ajuda médica necessária para combater o surto de covid-19, aterrissou na pior cidade dos Estados Unidos afetada por coronavírus, a cidade de Nova York. A carga contém suprimentos de equipamentos médicos e de proteção individual. A entrega foi acordada pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um telefonema. Os presidentes discutiram a rápida disseminação do covid-19, bem como a grande escassez de equipamentos de proteção nos Estados Unidos. Mais tarde, Putin divulgou um vídeo de exercícios em larga escala, das forças aeroespaciais russas. Na Crimeia, no sul da Rússia e no norte do Cáucaso, foram realizados exercícios em larga escala do 4º Exército da Força Aérea e da Defesa Aérea do país. Mais de 100 aviões e helicópteros de combate participaram do desenvolvimento de elementos ofensivos e defensivos do combate aéreo. Foram disparadas mais de 2,5 mil balas de artilharia antiaérea, mais de 300 mísseis guiados antiaéreos, e cerca de 100 armas de aviação, incluindo mísseis guiados e bombas de todos os tipos. Música 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 Música